Olá meus amigos, dessa vez um assunto bastante sério, no entanto esclarecedor, curto esclarecedor, vídeo de um minuto, assunto é varíola dos macacos. Nos últimos dias estamos vendo por todos os lados jornais, na televisão, na internet e também diversas fake news a respeito de um surto de varíola dos macacos espalhando pelo mundo, já está presente em vários países. Mas vamos lá esclarecer para que não haja desespero, para que as pessoas não fiquem tão agoniadas como já estavam por questão da pandemia de covid-19, agora o assunto que nós estamos tratando aqui é sempre guerra, a guerra na Ucrânia, estamos falando muito desse assunto aqui no canal, mas eu convido você para prestar atenção em pequenos tópicos que nós juntamos de todas as informações dos principais veículos de notícias trazidos por especialistas da área. Primeira questão, a varíola, ela assusta muito porque ela matou 300 milhões de pessoas no passado, a varíola mesmo. Essa varíola do macaco é uma doença que recebeu esse nome, ela não é aquela varíola, ela recebeu esse nome por ter sintomas similares. Essa varíola, ela não é tão contagiosa como a outra. Para que vocês tenham uma ideia, a forma de transmissão é muito similar à transmissão da AIDS. Então isso é uma informação importante porque todos nós já conhecemos os meios de transmissão da AIDS. Então a varíola dos macacos é similar, é similar. Então nós não vamos ter que ficar usando máscara no desespero, lavando as mãos, claro, para outros contágios. Mas por questão da varíola dos macacos, não. Ela é mais mortal do que covid? Sim. Ela não é tanto, porque a varíola antiga, a varíola que foi erradicada, ela matava 30% das pessoas. Agora, a varíola dos macacos é de 1% a 10%, o que não é pouco. O que não é pouco. Outra mentira também que saiu pela internet é que surgiu uma nova doença. Não, não surgiu uma nova doença, não surgiu uma nova pandemia. A varíola dos macacos, ela existe no mundo, principalmente na África. Em alguns países, ela faz parte do dia a dia desses países. Então não é uma nova doença, não é algo que surgiu. Acontece que com a globalização, com a movimentação de pessoas, viagem de um país para o outro, acabaram levando para os Estados Unidos, Europa, Canadá, Argentina e, provavelmente, nos próximos dias aparece no Brasil também. É de se preocupar? É. Mas olha, nós lidamos com a AIDS, né? Há tantos anos. Então, é prevenir, é tomar cuidado, evitar os contatos que envolvam cortes, feridas, relações sexuais. Esse tipo de coisa é que é o meio de contágio da varíola dos macacos. Espero ter ajudado com esse vídeo. Eu peço que vocês, se estão no YouTube, que se inscrevam no nosso canal e se está no Facebook, que não deixe de seguir o nosso conteúdo. Informações curtas, diretas, como essa, todos os dias.